Seja bem-vindo, seja bem-vinda, enfim, sejam bem-vindos. Hoje estarei falando para você sobre a visão sistêmica em relação a milagres, baseado no livro de Beth Henniger, Ordem de Sucesso, Êxito na Vida, Êxito na Profeição. Então, olha, primeiramente, é com toda certeza que eu digo para vocês que milagres acontecem. Então assista o vídeo até o final, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar de vê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você seja avisado quando eu postar novos vídeos. Olha, de repente, as circunstâncias da vida, elas se unem de uma maneira tão favorável. Por quê? É o que a gente fala de jogar para o universo. As coisas vão se realinhar de tal maneira que o universo vai conspirar ao seu favor. E isso faz com que a gente fique tão admirado que tudo tenha se movido na mesma direção e tenha obtido êxito. Algo que no início parecia impossível, se torna fácil, simples, você ver materializado na sua frente. Também acontece quando escapamos de perigo, de uma forma quase milagrosa, quando tudo já parecia estar perdido. Eu já me vi várias vezes na minha vida assim. Tenho certeza que se você parar para pensar, você também vai perceber que você já esteve à beira de perigos, e você foi lá e as coisas saíram de uma maneira muito simples, que você mesmo não chegou a acreditar. Tais milagres nos acompanham a cada passo da nossa vida e também da profissão. E a gente acaba experimentando isso como se fosse um presente do céu, como se outras forças superiores à nossa própria capacidade de compreensão nos tivesse acompanhado, sustentando e conduzido nossas ações no momento decisivo. Os nossos sucessos, eles se incluem em um movimento que ultrapassa nossos limites. Esse movimento nos acompanha quando agimos e nos detém quando ameaçamos ir longe demais. Isso já aconteceu comigo. A gente está pegando um rumo, então as coisas acontecem para parar mesmo, para nos frear, para que a gente possa retornar para a linha e para evoluir, para alcançar o limite. E isso serve para manter afastado de nós a desgraça. Pode ser grande ou pode ser pequena. E muitas das vezes o preço que você vai pagar é muito alto. Então, é muito importante que a gente entenda e compreenda que as coisas sempre têm um porquê. E elas sempre vão acontecer a serviço de algo. Então, se você quer prosperar, se você quer enriquecer, se você está doente e quer se recuperar, essa doença está a serviço de algo e a sua recuperação tem que estar a serviço de algo. Então, é algo que vai acontecer internamente, mas que vai modificá-lo externamente. Então, nossos êxitos, eles são mais do que nossos êxitos. Para continuar, obrigam-nos a confiar em outras forças e a servir em sintonia com elas. Então, não basta apenas acreditar, a gente precisa estar em sintonia. Quando a gente entra em sintonia com essas forças, que são forças criativas, que são forças produzidas da nossa mente, através do mentalismo, o nosso poder mental, e através da nossa força de pensamento que a gente vai conduzir as vibrações, o que resta, basicamente, é que você, a partir do momento que você entende isso, é responder a questão, como entramos e nos mantemos em sintonia com elas. Então, eu vou deixar bem claro para você, você vai entrar em sintonia com elas quando a gente está a serviço da vida com amor, o servir. E aí, quando a gente não está pronto para servir para o próximo, quando a gente quer algo apenas para nós mesmos, nós não recebemos os milagres. O milagre vem para que, depois desse milagre, esteja a serviço da vida e do amor. E, com isso, permanecemos em nossos limites, às vezes de forma estreita, outras de forma ampla. Também nos trocamos, mas sem nos opor a eles. Riquel diz a esse respeito em seu poema, O Contemplador. O eterno e desconhecido não quer ser curvado por nós. Reconhecemos o seu efeito e seu êxito em todas as partes, igualmente maravilhoso, tanto em uma quanto na outra. Então, o milagre vem. Mas quando você está em sintonia com a vida e com o amor. Então, se você quer uma bênção muito grande, seja uma bênção em termos de saúde, uma bênção financeira, você deve se colocar em prol da vida. Deixo para vocês uma mensagem simplificada para finalizar o vídeo. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, marca alguém aí, deixa no comentário alguma dúvida que você achou. É muito importante para que eu possa prosseguir. A carta que eu deixo para você é... Agora eu vejo. Eu sou o Vitor Araújo, o seu coach sistêmico. Um grande beijo e... Um grande beijo e quanto tempo 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 tempo? Obrigado.